olha aqui que interessante mostrar pra vocês a ferramenta aqui tecnologia antiga muito útil tá certo que existe hoje em dia coisa melhor coisa mais eficiente mas uma ferramenta como essa não deixa de ser interessante vai ter uma rosca sem fim marca copia muito bruta robusta pesada tem uma ferramenta como essa aqui é praticamente impossível a gente trabalhar com esse tipo de madeira aqui ó a gente tá montando essas peças aqui não é sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar um dinossauro desse ó a ferramenta dessa que deve ter uns 100 anos sei lá bem bem interessante mesmo esse gosto de ferramenta aí de coisa antiga trabalhando perfeitamente ainda a gente colocou essa peça aqui em 10 minutinhos foi rápido fica aí a curiosidade depois a gente vai mostrar aqui o a montagem das peças